Estudantes protestaram contra a falha no sistema das provas que seriam feitas hoje para avaliar o aprendizado dos alunos da rede estadual durante o período da pandemia. Cerca de 950 mil estudantes estavam inscritos e não conseguiram acessos às questões. A Secretaria de Educação informou que optou por cancelar a atividade pela falta de estabilidade do sistema online. O setor responsável pela aplicação dessa atividade explicou que a página ficou sobrecarregada com muitos acessos. E a seguir, é hora da corrida dos solteiros atrás do bolo de Santo Antônio.